A gente chegou, a gente tava conversando com ele antes de você descer. É verdade ou é mentira? Então, toma uma imprecisão, é que eu só tô olhando aqui, agora eu tô com... Eu não sei, viu? Tô falando. O cara ia falar desse jeito, ele ia falar com a larica assim. Mas ele, a piada... Não tem, não tem tanto, agora eu olhando, como é que foi? Fala aí, como é que foi no dia? A gente, ele chegou, aí a gente faz a sala pro convidado, as coisas começam a puxar um papo com ele, aí ele perguntou, pô, vocês são namorados? Aí eu falei, somos. Aí continua o papo normal. Mas você falou, somos. Assim, eu falo, somos. Não, efetiva não, com convicção, somos namorados. E ela falou, pfff... Você vê que ele mudou pra dando a narrativa até de lembrar? É. Quando ele lembra, ele só lembra, ele se colocou na cena. É. Eu tava aqui, ele chegou, eu apontei. Sabe que tem uma inconsistência. Sabe que ele não tem certeza exata dos fatos. É, disse... Será? Ou levou com uma brincadeira. A cabeça muda, ou... Ele chegou... Quer dizer, então, que nem aí, por exemplo, você para pra olhar essa juíza. Você imagina como que é esse ser humano? Como que é a vida dela? E ela tem que analisar. Na hora. Então, é. E é aí que entra. Então, você ter o polígrafo, você ter a linguagem silenciosa, a gente tá dando recursos pra que esse ser humano tenha mais capacidade de julgamento. Ou pra que a pessoa perceba o que tá acontecendo, seja no mundo corporativo, seja... Como a gente tá... Ué, vamos lá. Se tudo fosse protocolo, se tudo fosse científico, por que que a Suzane Hittoffen tem três dizendo que ela é psicopata e três dizendo que ela não é? Não. Que protocolo científico é esse, então? Exato. É a subjetividade do ser humano. Não tem coisa. Você não pode tratar o ser humano como uma máquina computadorizada. É isso aí. Ele vai ter variações. Tanto é que são variações. Ele tem um espectro. Variações. Não tem tipo assim, meu cachorro é marrom. Às vezes a pessoa faz isso comigo. Vê se eu tô mentindo. É. Meu cachorro é marrom. Eu falo assim, não sei. Não tem como. O que eu falo, mentira bobinha, você pode contar até amanhã, que não vai ter um aparelho no mundo que vai descobrir. É. A mentira tem que fazer mal. Falar em mentira, vamos testar mais o Mandíbula aí. Vamos aí. Vamos lá. Quero a ajuda dos dois aí também. Cuidado. Então vamos lá. Mandíbula, vamos dar o contexto. Mandíbula trabalhou aqui, né? Trabalhou um bom tempo aqui. Sim. E na minha opinião foi super fiel. Tratou bem os convidados. Mas a minha dúvida é, e a dúvida de todos nós, é se ele anda passando informações pra outros podcasts. Então aí conduz essa, os dois podem conduzir esse interrogatório pra saber se ele está sendo fiel pós saída do nosso podcast, ou se ele está sendo infiel. Eu posso só dar uma dedo? Claro. Você viu qual que é a sua dúvida se ele está sendo infiel? É, traidor. Quando você falou que ele sempre foi fiel, deu mentira. Você entendeu? Porque você tem essa dúvida. Como que você pode afirmar? É verdade. E tá certo, mas eu nunca tive essa certeza. E agora? Não, não, mas vamos lá. Vamos arrancar nele. Deixa eu fazer só umas perguntas. É ele fazendo fiel. Sério? Olha a fiel. Não, é... Suando fiel. Quando que você começou aqui no Inteligência? Em março do ano passado. E olha que interessante que o olhar dele foi justamente pro lembrado. É. Você entendeu? Ou seja, é muito interessante isso. Foi buscar lá. Foi buscar, né? Talvez ele foi buscar até a imagem de quando ele estava começando, alguma coisa assim. É... E você... Você já conhecia o Vilela? Não. Não conhecia o Vilela? Não conhecia. Qual foi os personagens ali que você mais curtiu? Vai pontuando, viu? Você não conhecia. Qual foi os personagens que você mais curtiu? Ah, eu não conhecia pessoalmente. Ah, olha lá. Já? Porque tinha dado mentira, né? Já deu mentira. Das entrevistas, qual foi aquelas que você mais curtiu? Ah, acho que antes de eu entrar, acho que a do Danilo Gentili foi show de bola. Do Ricardo Ventura foi show de bola. Por incrível que faça, ele não mentiu. Não mentiu. Sempre só fala nome. Só pensa. É tipo assim... Tá. É, mas aí vai servir pra mim, vai servir pra você. Peraí. A entrevista com o Pablo Marçal, você estava aqui? Estava. Foi legal a entrevista ou não? Não. E aí? Fala a verdade. Não sei o que aconteceu, mas... Ele teve um caso muito sério aqui. De assédio, de talaricagem. Vamos ver se é verdade isso. Você se sentiu incomodado quando aquele entrevistado deu em cima da sua garota? Bastante. Verdade. Verdade? Tá. Agora, esse entrev... Não, vamos lá. Eu sei, eu sei. Pode deixar. E esse entrevistado que deu em cima da sua namorada... É atual. Atual, namorada. Foi o Rodrigo Capela? Foi. Você viu, cara? E aí? Não foi. Ah! Ok! Eu vou comprar esse software, cara. Cara, é impressionante. Eu tô desse lado aqui, ó. Esse negócio funciona. Cara, você viu isso, velho? A gente não falou nada pra ele. Não, e o pior é que eu tô vendo aqui, cara. Você mentiu pra gente, mano. Eu? Olha lá, você viu? Deu de novo. Mentiu. Deu de novo. Deu de novo. Pode ser, então. Me corrija se eu tiver errado. Eu tô com medo dessa máquina. Peraí, uma coisa que eu quero deixar claro é que aconteceu. Tá. Isso é verdade. É verdade. Então, primeiro, aconteceu o assédio. Aconteceu a talaricagem. Aqui e ao vivo. Aqui e ao vivo. Mas ele disse que foi o Rodrigo Capela e talvez não seja, então. A máquina disse que não. Eu acho que... Ou ele confundiu o nome. Ou ele pensou em outra pessoa. Aconteceu mais de uma vez a talaricagem? Sim ou não? No mesmo dia, sim. Não, no mesmo dia. Não, não. Quantos convidados estão falando? Não. Aconteceu. Ele achou que alguém já deu em cima. Então, é que ele foi em dúvida. É. Até porque foi assim... Não. Foi... Sem ser ao vivo, alguma outra vez, tentaram... Não. Fora daqui, fora daqui. Ah, fora em outro lugar, sim. Entendeu? Tá. Eu não fui muito específico. É. E qual foi o seu sentimento quando aconteceu a talaricagem na hora? Ah, um pouco de raiva e desconforto. Tranquilo. É. É... Você percebeu na hora? Na hora. E ela falou o que pra você? Ela falou na hora que a gente saiu daqui e aí ela comentou comigo. Se eu tinha percebido. Ela sacou também. Sacou na hora também. Você já sentiu o pênis do Paquito? Não. Não era o pênis? O que era aqui no braço? Não. Você falou... A mão no meu ombro. Ah, não, não. Não, não. Em algum momento, você já sentiu... Em algum momento, você já sentiu o pênis do Paquito? Conta essa história que você contou pra gente. Que você tava jogando lá. Posso contar o contexto. Não, não. Não, não. Contexto não. Eu quero saber o seguinte. É. É uma pergunta direta. É. Você tá no interrogatório. E a resposta tem que ser direta. Você já sentiu o pênis do Paquito? Nas costas da minha mão. Pura verdade. Pura verdade. Você estregou mesmo? Não, eu não estregou. Depois você vai passar pelo polígrafo também. Dá o contexto agora. É, eu tava jogando o fliperama, que eu vim aqui um mês atrás. E eu não tinha visto o fliperama ainda. Eu tava jogando, aí com a mão no botão na lateral. E veio o Paquito e roçou a minha mão pelo lado do fliperama, assim. Na caruda. Na caruda. Ele roçou o quê na sua mão? Do nada. Do nada. Não ofereceu café, não ofereceu água, nada. Ele já tinha... Ele ofereceu amor, né? É, ele já tinha falado do babão, da carona com o babão. Olha lá. Aí eu tava de boa jogando, ele veio dar uma passada na mão, na minha mão. Tipo no ônibus quando você tá aqui. Cai, né? Um no colo. É. Rapaz. Tipo um mendigo do amor. Tipo um mendigo do amor. Chegou, já... Falou assim, vamos fazer um pega na... E é um barato, né? Ele é sangue ruim. Agora, porque ele tá falando do outro, ele tá confortável. É! Quando é dele, ele fica serião. Mas quando é do outro, ele tá uma leve, leve. Vamos voltar ao caso do assédio, da talaricagem. Eu percebi no dia que aconteceu que o convidado talaricou você e sua mulher ou não? Não. Ah, imprecisão aí, né? Faz de novo a pergunta. Talvez eu não tenha feito a pergunta direito. Eu quero saber se ele acha que eu percebi quando tava acontecendo. Tá, ele percebeu? Eu acho que não. Agora... Você tá vendo? Isso aí é um... Ele acha. Ah, é. Ele não tem como... Não, e você viu que aqui ficou bem contente. Agora, quando você perguntou, deu mentira. É. Quando eu perguntei o quê? A pergunta pra ele, deu mentira. Talvez tenha sido depois. Mas porque... Mas... Eu sabia e mais quando... Você percebeu ou não? Eu percebi. Você percebeu. Sim. Mas você só veio falar quando eu comentei depois. Sim. Então, mas então, na hora que você fez a pergunta... Então, aí eu não sabia. Você ficou desconfortável que você percebeu. Porque eu achei que era zoeira do cara. Ah... E eu achei que ele não tinha levado na maldade, entendeu? Eu te comentei, eu comentei. Comentei, eu comentei. Você achou que foi zoeira do cara? Eu achei. Não. Você não achou? Depois eu achei que não. Depois que eu chutei todos os detalhes, eu falei... Você fez assim... Ah... Filha da... O convidado sabia que ela era a sua namorada? Sabia. Mas ele soube antes ou depois? Antes. Será? Tá impreciso, né? Não, mas eu posso contar o conto. Vamos lá. Você... Vamos lá. É... Você apresentou pra ele como sendo sua namorada? Não apresentei. Ah, então lá! Não, não, não. Calma, calma. Ele perguntou. A hora que ele chegou, ele falou... Vocês são namorados? Eu falei, somos. A hora que a gente chegou, a gente tava conversando com ele. Antes de você descer. É verdade ou é mentira? Então, tá uma imprecisão. É que eu só tô olhando aqui. Agora... Agora eu tô... Eu não sei, viu? Tô falando. Olha lá. O cara ia falar desse jeito. É. Mas ele... A piada foi... Não tem... Agora eu olhando. Como é que foi? Fala aí. Como é que foi no dia? Ele chegou, aí a gente faz a sala pro convidado. As coisas começaram a puxar um papo com ele. Aí ele perguntou. Pô, vocês são namorados? Eu falei, somos. Aí continua o papo normal. Mas você falou, somos. Aí você falou, somos. Não. Efetivo, não. Com convicção. Somos namorados. E ela falou... Você vê que ele mudou pra dando a narrativa até de lembrar? É. Quando ele lembra, ele só lembra. Ele se colocou na cena. É. Eu tava aqui, ele chegou, eu apontei. Você acha que tem uma inconsistência? Você acha que ele não tem certeza exata dos fatos? É. Não, mas... Será. Ou levou com uma brincadeira. A cabeça muda. Ele chegou meio daquele jeito assim. Vocês são namorados? Você gostou da voz, né? A voz ficou próxima. A Pela não fala assim, mas tudo bem. Não, mas... Vocês são... Vocês são namorados? E aí? Não, e aí... Foi exatamente... Foi. Ficou claro. Não, tanto que ele dá em cima sabendo. Porque ele... Uma das coisas que ele fala é sabendo. Ele faz um comentário falando da namorada do outro e... Mas agora eu vou fazer uma pergunta, vamos ver aí. Não há a menor possibilidade de ter sido só na zoeira e vocês terem entendido errado? Ah, é difícil falar com 100% de certeza. Eu tenho 98% de certeza que foi na maldade. Mas tem a possibilidade. A sua namorada. E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma